É agora, Malandro, hora do paredão mais esperado com recorde de votos. Quem vai sair? É o Benjão ou é o Netão que vai ficar, Malandro? Ô, Silvio, o que é isso, meu? Você tá de qual lado? Ô, Malandro, eu tô do meu lado. Vocês deixaram até o J. Júnior sair, né? Sei lá, né, Malandro? Vai. E vamos lá. Começa logo o episódio aí. Se pudesse tirar ou eliminar um treinador, se não fosse fuleiro, eu estaria assistindo o Big Boleiro. Ei, Boleiros! Rapaziada, chegou a hora. Vamos logo, porque eu quero voltar a ser líder. Não vai conseguir voltar a ser líder, não. Claro que eu não vou voltar a ser. Eu nunca deixei de ser. Ô, Netão, você tá nervoso? Ô, eu falei, eu tenho uma ideia, não tô, não. Até porque não sou eu que vou sair. Benjão, você tá nervoso? Eu tô tranquilão. Se eu sair, que não vai acontecer, eu vou conseguir me dedicar ao Arena SBT. Ah, vamos lá, né? Tô tenso pra saber, né? Verdade, verdade. Vamos resolver já isso, então. Vai. Com 66% dos votos? Hã? O quê? Hã? Não acredito. Hã? Ô, Neto, você tá eliminado, meu. Peraí, meu irmão. Tô vendo aí na tela aí. Foi você que saiu. Ô, como que você tá vendo a tela, amigão? Eu sou sinistro, meu irmão. Ah, quer saber? Tô de saco cheio disso aqui. Tô indo embora. Não tem audiência. Tem menos viu que eu dançando no TikTok. Tchau. Tô de saco cheio. Se virei. Valeu, amigão. Ih, agora o Neto vai ter que apresentar, né? Eu nada. Eu quero ganhar isso aqui, meu irmão. Prontou. Agora sou eu que apresento essa bagaçada. Isso não é justo. Como assim? Você caiu pra cima agora? Isso é verdade. Você foi eliminado. Como é que você tá apresentando aí? Desde que eu seja o rei? Pode colocar? Até o bandeira de melo apresentando. Aceitem. E vou fazer um parredom surpresar. E Caio está automaticamente emparedador. Como assim? Seu suquinho estragado. Ah, e pegou pesado demais agora, né? E vamos votar também no casão pro paredão. Porque aí o Caio não aguentará. Então eu posso ser o primeiro a votar? Eu voto no casão. Peraí, casão. Você é o casão. Você não pode votar no casão. Não. Hoje eu não sou o casão. Hoje eu sou uma abóbora. Dois votos no casão. Mas como assim dois votos? Teve votou do casão e dá abóbora. Dois votos, Andrés. Agora é sua vez de votar. Mas isso aí é injusto, né? Só por isso eu vou votar em você, Juninho. Pode votar. Não vai fazer diferenciar nenhum mar. Ah, meu voto também é no Juninho. Eu do Jubil também é no Juninho. Voto no Juninho? Juninho. Tá ótimo. Vamos tirar o tira-teimar, então. Eu e Caião no paredão. Por que que você me chamou no aumentativozão? Eu não deixei. Vai lá, velho. É desse big boleiro. Tem mais disputa que o calendário do futebol brasileiro, hein, meu irmão? E você aí de casar já pode votar. Paredão relâmpagou até quinta-feira. Quem sai? Eu ou Caiô? É claro que Caiô, né? Votem nele. Juninho, eu tô ouvindo, tá? E não adianta você fazer isso, não. Você é muito chatão. Ninguém te aguenta mais aqui. De uma vez por todas, você vai ter que sair. Fiquem agora com eles tretando dentro da casar. Mas já que eu fiquei, né? Agora que eu tô relaxado, eu vou pegar uns pão pra comer que eu tô morrendo de fome. Se quiser, eu faço uma torrada pra você. Ah, eu também quero, né? Vamos lá, vou fazer lanche pra todo mundo. Não tem problema nenhum. Diretor, por que eles não tão tretando? Malandro, malandro, malandro. Quem sai de vez? Caio ou Juninho? Na descrição do vídeo tem o link pra você votar o quanto quiser. Vamos bater o recorde de votação e olho no boleiro!